A vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Rolim de Moura continua nesta quarta-feira, dia 17. Hoje é a vez dos idosos da idade de 80 a 84 anos. Aqui na unidade de saúde Albert Seib, acontece da forma drive-thru, para que os idosos não precisem sair dos veículos para receber a dose de vacina. Mário, hoje a nossa expectativa é receber cerca de 100 doses, porque a gente tem um pré-cadastro com mais de 80 idosos e acontece aqueles idosos que aparecem que não foi atendido pela gente de saúde ou não fez seu cadastro, enfim. Eu aproveito o espaço para agradecer. Hoje nós estamos usando esse sistema de drive-thru desde a nossa primeira vacinação, só que é por razão de um empenho de toda a equipe, da própria unidade, o nosso prefeito que tem dado um apoio, a nossa secretária de saúde, a Janaína, a Igreja Assembleia de Deus que nos cedeu a tenda, o empresário César Caçol que também nos ajudou. Então é um trabalho de equipe, o próprio CONTRAN que está nos auxiliando desde o começo e é para facilitar, porque através desse sistema o idoso não precisa aglomerar, não precisa parar o neto, o filho, enfim, juntar pessoas. Então passou, é vacinado, é muito rápido, é instantâneo e a nossa expectativa é que cheguem mais vacinas e a gente consiga vacinar o maior número possível de pessoas. Nós estamos preparados, nós estamos prontos e a única coisa que nós precisamos são das vacinas. Esse ano hoje, pelo que a gente está vendo aqui, já tem bastante idosos por aqui, diferente dos demais dias. Sim, é porque assim, conforme vai caindo a idade, vai aumentando o número de pessoas e essa é a tendência. Eu acredito que breve nós vamos estar vacinando os idosos na casa dos 70, então assim, é possível que triplique ou multiplique, enfim, o número de idosos, porque conforme a idade vai caindo, como eu falei, vai aumentando o número de pessoas para serem vacinadas. Sou a primeira, eu veio sete horas, antes das sete eu estava aqui. Não está com medo? Não, só gratidão, só gratidão, só gratidão. Com essa vacina há esperança? Sim, senhor. É o que nós estamos esperando, é isso, a vacina, vacina sim. Na família, senhora, alguém já se contaminou? Não, aqui não, no estado, aqui em Rondônia não, mas lá para fora perdi muita gente. Ter medo de uma goiada? Gente, quantas crianças antigamente nasciam aleijadas, antes que tinha a vacina da paralisia. Dia de hoje não nasce mais, por quê? Por causa da vacina. Por que nós não vamos tomar vacina, então? Nessa etapa da vacinação com os idosos, os profissionais de saúde se surpreenderam. Segundo eles, os idosos estão comparecendo e exigindo ser vacinados. Em média, uns 50 idosos hoje, mais ou menos. Isso é os que estão na lista, né? Mas fora isso, ainda tem alguns que aparecem fora a parte e estão sendo vacinados do mesmo jeito. O senhor esperava esse grande volume de idosos hoje, diferente dos demais dias? Olha, a gente achou que seria um pouco menos, mas graças a Deus está bem movimentado. Eles estão vindo desde 7 horas, né? Antes de abrir o posto já tinha idosos aqui aguardando. Então a gente fica feliz, né? Com a aderência. Isso é importante, né Viviane? Porque é sinal que eles também estão preocupados e é um sinal de esperança. Isso, com certeza. A gente fica feliz, né? Sr. José, o senhor resolveu tomar a vacina? É, resolvi sim, assim, meio contrariado, mas depois daqui resolvi. Me explicaram a razão, tudo certinho. Vou vacinar. Mas o senhor vai tomar meio contrariado por quê? Qual que é o motivo realmente? Era as duas doses, que é uma agora e outra depois. Isso é esse que está me contrariando, mas me explicaram aí a razão e eu aceitei e vou vacinar. Mas não está com medo de ser vacinado? Não, porque eu sou acostumado a vacinar da vacina de gripe, né? Eu acho que a chuchadinha é uma só. O senhor acha que realmente vale a pena tomar a vacina porque o senhor vai se imunizar? Sim, verdade. Eu vejo aí pela televisão, assisto aí em São Paulo e os outros países aí tudo vacinando. Então a gente tem que acabar a cisma, né? E a cisma era essa. Duas doses, né? Aqui me explicaram qual é a razão. E a minha idade é uma idade avançada, eu sempre corri risco, né? Então, se achei por bem, né? Achei por bem vacinar e vou vacinar. Tchau. Tchau.